Fala Batera, aqui é o Guima Então o que tá rolando agora é o seguinte A gente tá aqui no Drumeo E tá rolando uma jam session com o Benny Grab E a gente tá vendo aqui exatamente o que tá sendo transmitido ao vivo Pela internet lá do estúdio Então agora eu vou dar uma chegada lá no estúdio pra vocês verem Como que funciona essa parada Sup, Justin? Fala Batera Fala Batera Então aqui tá rolando a transmissão ao vivo, se não dá uma olhada Fala Batera Fala Batera . . . . . . . . . O Ben está pegando alguma coisa ali. 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 Muito louco. O Ben está pegando alguma coisa ali. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.